Olá Jamil, tudo bem? Oi ouvinte da Rádio Unaerp, eu sou a Lauriane Braquino, eu sou aluna da sexta etapa do curso de jornalismo da Unaerp e hoje a gente vai conversar com o escritor e jornalista Jamil Chad, ele é correspondente na Europa há mais de duas décadas, atuando na sede da ONU em Genebra. É colunista da UOL e colaborador regular de mídia internacional como BBC, CNN, CCTV, Alja Zera, France 24, La Sexta e outros. Ele já cobriu quatro Copas do Mundo, duas Olimpíadas e suas reportagens sobre o esporte levaram à abertura de inquéritos e ao estabelecimento de CPIs contra cartolas na Espanha, Brasil e Suíça. Boa tarde Jamil, sou José e hoje nós estamos aqui para falar sobre o webinário da série especial da Associação Brasileira de Educação Internacional Os Senhores dos Anéis História e Política das Olimpíadas com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai ter transmissão ao vivo no YouTube das 6 às 7 horas da noite. A série visa contribuir com a recuperação do Rio Grande do Sul das enchentes que afetaram o Estado. Muito obrigado por falar conosco Jamil. Agora eu chamo os alunos Leonardo e Giovana para começarem a rodada de perguntas. Boa tarde Jamil, meu nome é Leonardo. Eu queria saber então sobre esse projeto. O que é o projeto e como ele foi desenvolvido? Olha meu caro, de fato tem toda uma mobilização para ajudar a Rio Grande do Sul nessa recuperação que não é imediata e que vai exigir várias atividades em vários campos. Essa é uma delas e por isso que ela também é uma atividade de contribuição para essa recuperação, para essa reconstrução do Rio Grande do Sul. Agora, no meu caso específico, o que nós vamos fazer é tentar conversar um pouco sobre a história política da Olimpíada. Eu moro na Suíça, estou falando com vocês a partir de Genebra. Eu moro na Suíça, aqui na Suíça não é por acaso, depois a gente pode entrar nesse debate também. Mas aqui estão as sedes das grandes associações e entidades esportivas no mundo. FIFA, UEFA, COI e tantas outras, muitas outras. Do boxe, a FIBA, do basquete, do vôlei, enfim, todas as entidades esportivas estão aqui. Então acabou que nos últimos 25 anos eu acabei cobrindo muito essas entidades, cobrindo justamente as atividades dessas entidades e também os grandes eventos esportivos mundiais. Mas, estando aqui, o que eu descobri já, obviamente a gente sabe disso, mas eu digo com detalhes, é o envolvimento da política no esporte. E aquela historinha que ele discuta de vez em quando e sempre tem alguém que bate nessa tecla, que política e futebol, política e esporte não se misturam, etc., desconhece, obviamente, o funcionamento dessas entidades esportivas e a própria natureza do esporte, a própria natureza desses grandes eventos. E mesmo quando essas organizações internacionais decidem que não, não se pode fazer política num evento esportivo, essa decisão por si só, ela é política. Jamil, boa tarde, aqui quem fala é a Giovanna Ravanelli. Eu gostaria de te perguntar sobre esse seu projeto, porque o tema, ele é bastante curioso. Você fez o tema Os Senhores dos Anéis, História e Política das Olimpíadas. E a minha pergunta é, como você fez, como foi esse trabalho para chegar na correlação dos dois temas? Olha, antes de mais nada, pesquise, que é o nosso fundamento. Isso não é a minha opinião. Não se trata de, ah, eu acho que isso aconteceu ou eu acho que isso é a realidade. Não, o que eu fiz foi ir atrás justamente de documentos, de relatos, de jornais da época, isso desde 1896, para tentar entender o que é esse evento tão grande, tão espetacular, que nós conhecemos, tão fascinante, que é a Olimpíada. Então, foi a partir de documentos, foi a partir de telegramas diplomáticos, foi a partir de relatos, foi a partir justamente de arquivos diplomáticos e de jornais da época, que eu fui, ao longo de muitos anos, coletando todas essas informações, que deixam de uma forma explícita o envolvimento de governos na organização desses eventos, de como para certos governos era fundamental ganhar medalhas, não porque aquilo ali representava uma conquista daquele atleta, mas porque tinha um aspecto político muito claro para aquele governo. São muitas entrevistas também. Então, uma delas, por exemplo, em 2010, com o presidente da África do Sul, Tavam Mbeck, é isso, presidente? Tavam Mbeck, e eu me lembro, eu perguntando para ele justamente por que aquela Copa do Mundo na África do Sul naquele momento, e ele foi muito claro em me dizer que esse é um evento de política externa, esse não é um evento apenas esportivo, não é apenas um evento do futebol, daquela taça tão cobiçada que todos nós queremos, não. Esse é um evento de política externa. Como é esse da França agora, em 2024? Os poderes falaram, não, mas calma aí, a França não é um país emergente, por que a gente está pensando que a França pode ter interesse político, de política externa, com um evento esportivo desse? Bom, justamente porque a Europa hoje vive uma crise existencial profunda, e a França, entre outras coisas, o que ela faz nessa Olimpíada, é mostrar ao mundo que ela tem, tentar mostrar ao mundo, que ela continua sendo relevante politicamente, que ela continua sendo parte das hegemonias mundiais. Enfim, não sei se respondi a tua pergunta, mas, acima de tudo, não se trata de uma opinião. Isso é feito a partir de uma pesquisa, que tampouco durou três, quatro meses, são muitos anos, em cada um desses locais que eu ia justamente coletando informações, jornais e entrevistas, e todas essas oportunidades que eu tive. Jamil, você falou que a questão de organizar eventos grandes de esporte, proibir demonstrações políticas e religiosas, já em si, é um ato político. Eu queria saber, as Olimpíadas têm essa regulamentação de evitar demonstração política e religiosa, mas, ainda assim, tem muita política envolvida com a Olimpíada, como você disse, na questão da França, buscar para poder mostrar que ainda é pertinente, a África do Sul. Então, mesmo essa atitude, ela se transforma em política, independentemente de tentar evitar ou não, né? Certamente. Olha, é muito importante a gente entender, porque essa lei, que é a regra 50 da carta do COE, da carta do movimento olímpico, que é a famosa regra 50, Rule 50, o que ela diz? Que fica proibido o atleta de ter qualquer expressão política, religiosa ou racial. Muito bem. O que significa, na prática, é que os únicos que podem usar politicamente aquele evento são os organizadores. Eles, sim, podem. Eles, sim, fazem de uma forma explícita, desde o momento 1 da abertura. Então, claro, você pode falar, bom, então, mas tem razão, afinal de contas, não dá para politizar tudo. Está bem. Então, vamos despolitizar também a abertura da Olimpíada, vamos despolitizar a escolha do país sede, vamos despolitizar quem é que pode, quem é que não pode ir. Por que a Rússia foi excluída da Olimpíada e os americanos, quando ficaram 20 anos no Afeganistão, invadindo, basicamente, ou o Iraque, etc., nada aconteceu. Então, como é que são tomadas essas decisões? Tudo isso é política. Então, o único, no fundo, que não pode demonstrar a sua expressão política é o atleta. Todos os outros podem. Todos os outros acabam fazendo isso de uma forma muito explícita. Então, é curioso. Vale lembrar, né, aqueles dois atletas negros americanos de 1968, quando vencem a prova de atletismo, que ficam em primeiro lugar e em terceiro lugar, eles levantam um punho naquele sinal do Black Power, do movimento Black Power, em 1968. Eles não podiam falar. Então, o que eles fizeram? Eles falaram por meio de uma imagem, de um gesto. Fizeram o punho levantado e, no pódio, se vocês forem olhar aquela foto que é icônica, naquela foto, eles estão descalços, que é justamente para representar a dificuldade dos negros americanos em termos econômicos, ainda naquele momento. Quer dizer, isso obviamente repassa tudo no século XX, ou até, eu digo, no século XXI, mas eles fazem aquele ato como uma manifestação. E o que acontece com eles? Eles são punidos. Eles são punidos. Nunca mais eles voltam a qualquer outro tipo de evento do COI. E olha só que curioso. Aquela foto hoje é uma foto icônica do próprio movimento olímpico. Mas, naquele momento, aquele gesto era proibido. Aquele gesto que simplesmente demandava direitos iguais para negros e brancos nos Estados Unidos. Então, tudo isso aí faz parte da história, mas deixa muito claro o componente político deste evento. Um evento que proíbe aqueles dois atletas de fazer aquele gesto por direitos humanos e, ao mesmo tempo, permite que o Hitler utilize a Olimpíada para promover uma ideologia absolutamente criminosa. Jamil, você falou sobre a questão da punição de países, como a Rússia, e essa questão de não punição de outros. Tudo isso demonstra um certo enviesamento da organização dos Jogos Olímpicos, e não só Jogos Olímpicos, como outros também. E essa punição aos atletas é muito rigorosa. Muitos atletas, como você disse, eles simplesmente não voltam a competir e, muitas vezes, são calados. É um negócio muito sério para poder silenciar de uma vez e evitar qualquer tipo de alastramento. Exato. É muito sério. E é tão sério que passa a ser, eu diria, uma censura. Então, você tem casos muito concretos ao longo da história de atletas que fizeram gestos, símbolos, sinais, que acabaram ou sendo punidos ou, quando voltaram para o seu próprio país, tiveram sérios problemas. Nem todo, eu diria, nem todo gesto político é negativo. Não é essa a questão. Vou dar um exemplo de um gesto político do próprio COI, que tem um impacto positivo. Desde 2016, na Olimpíada, no Rio de Janeiro, existe aquela equipe de refugiados. Vamos só também colocar num contexto quem são os refugiados hoje no mundo. São 100 milhões de pessoas. Se fosse um país, seria um dos maiores países do mundo. Então, tem muito refugiado. E, claro, atletas que não podem competir pelos seus países de origem ou porque estão fugindo de um regime repressor ou porque estão fugindo da fome ou de qualquer outro tipo de crise, de crime. E aí, claro, é criado um time de refugiados. Esse é um ato político, entre outras coisas, porque diz o seguinte, o Estado e a nação já não é suficiente para, vamos assim, contemplar a situação internacional de hoje. Hoje você tem 100 milhões, na verdade, 114 milhões de pessoas nessa situação, que estão fora de seus países e muitas vezes não podem nem ter o próprio passaporte dos seus países. Então, é uma história fascinante porque ela envolve o que é o nosso cotidiano, que é a política. Não é política partidária. Para alguns, sim. Até sim. Não há crime nenhum nisso. Muito pelo contrário, é por essa via que a gente pode se expressar e que a gente pode ter um sistema civilizado do Estado de Direito. Agora, o que a gente está falando é política com P maiúsculo, ou seja, um comportamento ou uma atitude no que se refere aos direitos humanos e a tantos outros temas. Jamil, você comentou sobre essa questão dos refugiados e isso me fez pensar sobre a guerra palestina e Israel, que está bastante em alta hoje em dia. Nessas Olimpíadas de 2024, nós tivemos alguns vídeos, inclusive, que viralizaram, que realmente as pessoas comentaram bastante sobre, porque durante as Olimpíadas, pessoas que estavam lá para torcer acabaram brigando por conta dessa questão. Eu queria te perguntar, ainda nesse viés da Palestina e de Israel, como que a gente pode garantir que as Olimpíadas sejam justas se, por exemplo, existem apenas 20 atletas palestinos disputando pelo país deles, enquanto tem países como os Estados Unidos, por exemplo, com 592 pessoas disputando pelo país. Essa é uma... Na verdade... Qual é o teu nome, perdão? Eu sou a Giovanna. Giovanna, Giovanna. Essa é uma questão fundamental que mostra toda a hipocrisia, obviamente, de um movimento olímpico ou dos organismos internacionais que dizem que todos somos iguais, que todos os países têm... É um voto para o país, não no COE, no caso, mas na ONU, que todos temos o mesmo peso. Mentira. Vamos deixar claro que é uma grande mentira. Isso não existe em nenhuma instituição internacional. É assim. Muito menos no COE. O COE, por muitas décadas, não só por anos, muitas décadas, era uma organização, acima de tudo, europeia, com aristocratas europeus fazendo parte dos membros do Comitê Olímpico. Então, é um organismo, até hoje, muito concentrado na Europa, com monarcas e aristocratas ainda votando. Então, você tem ali o príncipe da Dinamarca, o príncipe de Mônaco, uma das princesas do Reino Unido, o príncipe da Holanda. E aí, eu me pergunto, o príncipe de Luxemburgo, perdão, também é outro que é membro do COE, que vota, inclusive, o que eles têm exatamente de legitimidade para estar ali? Claro, a escolha do COE é uma escolha com base na contribuição daquele sujeito, daquela pessoa, daquela mulher, em relação ao desenvolvimento do movimento olímpico. Mas, obviamente, que é muito longe de ser, de fato, um movimento universal, de fato, transformar isso numa situação de mais igualdade. começa pelo próprio COE, começa pelo próprio COE, que tem uma bancada, vamos dizer assim, europeia, e aristocrata, e essa palavra, não estou usando, fazendo uma comparação ou usando de uma forma outra, não, são aristocratas de fato, são reis, príncipes e princesas, de fato, que lá, cada vez que tem um congresso do COE, você chega lá e eles estão lá, sentados, a princesa Anne, do Reino Unido, é uma delas, e pega o microfone, fala, vota, etc. Qual é exatamente a legitimidade deles? Então, isso, obviamente, é algo que ainda precisa ser consertado, que precisa ser, de uma forma muito profunda, revista. Vou te dar um outro exemplo. Até a Olimpíada do Rio de Janeiro, praticamente, praticamente não, só tinha tido uma Olimpíada no hemisfério sul, do mundo, e, mesmo assim, foi Melbourne, em 1956. E vamos combinar, a Austrália está no sul, geograficamente, mas ela está no norte, politicamente. Jamil, eu sou o José, eu quero falar sobre o webinário da série especial, que é promovido hoje pela FAUBAI, que é a Associação Brasileira de Educação Internacional, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. e esse evento aborda outras técnicas, além das abordadas aqui. O que o senhor pode adiantar ou complementar sobre isso? Na verdade, é uma programação bastante extensa, são vários webinars, eu mesmo moderei já outros webinars desse processo, é uma, como eu falei no início, é uma uma tentativa muito, eu acho bonita, muito justa, de continuar ajudando nessa reconstrução do Rio Grande do Sul, depois desse impacto tão grande. Na área cultural, na área, obviamente, específica ali, vamos dizer assim, do mandato que a FAUBAI tem e todas as outras organizações envolvidas. é um, é um, obviamente, é uma tentativa de não fazer com que a história ali do Rio Grande do Sul, e principalmente a reconstrução, fiquem esquecidas, só porque, obviamente, a enchente acabou, ela acabou, mas o impacto dela continua. Boa tarde, Jaminho, aqui quem fala é a Victoria Arruda. No início dessa entrevista, você comentou que muitas pessoas tentam desvincular o esporte da política, porém, muitas vezes, o esporte acaba caindo em períodos eleitorais. Antigamente, falavam que o esporte era o pão e circo do povo, não como forma de, ou mais como uma forma de manipulação. O que tem a dizer sobre isso? Desculpa, cortou a tua pergunta, se eu pudesse repetir. Então, boa tarde, da Victoria Arruda. No início, você tinha dito que o esporte, muitas pessoas tentam desvincular o esporte da política, mas, muitas vezes, acaba caindo o Olimpíadas, as Copas do Mundo em um período eleitoral. Antigamente, falavam que o esporte, a arte, era o pão e circo do povo, como forma de manipulação da população. O que tem a dizer sobre isso? Pode continuar sendo, inclusive. Por isso que a gente precisa falar do assunto, porque o esporte pode ser um instrumento de manipulação, um instrumento político, não estou dizendo que ele pode ser no sentido positivo, ele pode ser utilizado por governos, por partidos políticos, por movimentos, por ideologias, por ditaduras, e é por isso que nós precisamos falar sobre isso, para que a gente entenda o que a gente está assistindo, para que a gente saiba que aquilo ali está acontecendo naquela cidade, naquele horário, com aqueles competidores, por um motivo específico. Na verdade, a gente precisa entender o que a gente está vendo e, da mesma forma que a gente cobra medalhas, que a gente torce, a gente precisa saber o que está politicamente por trás daquele evento, por que é que ele acontece e por que é que ele tem esse impacto. Se a gente souber disso, se a gente criar essa consciência do impacto político desses eventos, a gente vai poder, primeiro, entender melhor o que a gente está assistindo, mas, acima de tudo, driblar ou, pelo menos, ser mais resiliente a uma eventual manipulação por parte de partidos políticos e de ditaduras. Então, falar sobre esse tema não é porque a gente não quer mais assistir à Olimpíada. Eu escrevi um livro há 10 anos justamente sobre política propina em futebol, mostrando todas as mazelas, vamos assim, do futebol. Muita gente me dizia depois de ler o livro, ah, já gostei muito do livro, etc., mas eu vou continuar assistindo futebol. Eu falei, eu também, óbvio que eu também, óbvio que eu torço pelo meu São Paulo, óbvio que meus filhos vestem a camisa do time, óbvio que eu levo eles para o estádio, mas não é ser contra o evento esportivo, não é ser contra o futebol, não é ser contra a Olimpíada, mas é saber o que está acontecendo justamente para a gente não ser manipulado como você acabou de colocar. Jamil, aqui é Giovanna novamente. A minha pergunta para você é relacionada a isso que você falou, né, das Olimpíadas, desses eventos esportivos, mas olhando agora por outro espectro. quando a gente fala sobre o acesso ao esporte no Brasil, a gente se depara com muitas questões sociais, socioeconômicas, né, e eu queria te perguntar na sua visão como uma pessoa que tem uma história com as Olimpíadas, com a Copa do Mundo, você acredita que o acesso dessas pessoas com diferentes esportes, não só o futebol, né, que é bastante comum no Brasil, ela pode levar a uma influência da prática desses esportes, uma influência positiva nas pessoas também. Sem dúvida, sem dúvida, não existe motivo para a gente pensar que esse evento, que esses eventos, que o esporte sejam apenas, vamos dizer assim, instrumentos de manipulação, eles podem, e são em muitos casos, instrumentos de inclusão, instrumentos de conscientização, instrumentos de politização, eles podem ser tudo isso e eles podem ser um reconhecimento justamente daquelas camadas menos favorecidas. Então, o esporte tem um poder muito grande. Cabe a nós reivindicar esse poder nele, ou essa instrumentalização, vamos dizer assim, nesse sentido, justamente para a gente, sabendo da dimensão que ele tem e sabendo da influência que ele tem, reverter esse poder que ele tem para o desenvolvimento humano, para os direitos humanos, para ideias progressistas que possam justamente ampliar direitos e não restringir direitos. Então, sim, o esporte pode fazer tudo isso, mas, primeiro, a gente precisa decifrar o que ele é. Depois, a gente precisa decifrar o que as organizações internacionais fazem dele. E aí, sim, a gente pode atuar, porque a gente vai entender quem é que manipula, quem é que não manipula, quem é que assiste e quem é que, obviamente, torce e distorce aquele evento que a gente assiste. O Jamil, o Leonardo aqui, você está como correspondente na Europa há mais de duas décadas. Aí, eu queria abrir um pouco mais o leque e falar sobre a questão da Venezuela, toda essa polêmica que está tendo a respeito das eleições e como que está essa repercussão aí na Europa, como você está vendo toda essa repercussão e também falar sobre a questão da repercussão sobre os atletas venezuelanos. 33 pessoas estão na delegação venezuelana e na Olimpíada e, com certeza, isso também deve estar reverendo neles. Certamente, certamente. Agora, tem uma história muito interessante da Europa com a Venezuela. A Europa adotou todas aquelas sanções que os americanos adotaram lá atrás com o plasmo duro. Chegaram a reconhecer uma época o Juan Guaidó como presidente autoproclamado presidente venezuelano. Depois, a própria Europa abandonou o Guaidó porque viu o absurdo que era aquela situação. Não funcionou, obviamente, para trazer democracia para a Venezuela. Na verdade, acabou reforçando, inclusive, o próprio Nicolás Maduro e todo o seu aparelho de repressão. E aí, o que acontece na Europa? Começa uma guerra, no caso, a Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia. E a Rússia, ao fazer essa invasão, ela coloca a Europa num grande desafio que é justamente o do abastecimento de energia. A Europa, que dependia do gás russo, precisa procurar outras fontes de energia. E aí, alguém se lembra Venezuela. Então, a Venezuela volta a ser, talvez, aquele local onde a gente pode dialogar, não porque o Maduro mudou, o Maduro não mudou, mas porque, obviamente, as necessidades da Europa eram outras. E aí, o que nós vimos nos últimos, eu diria, um ano e meio, é a Europa começando a flertar de novo com o governo Maduro, inclusive com o encontro de Emmanuel Macron no corredor de um evento. Mas isso nunca é por acaso. O corredor de um evento se encontra e se deixa filmar com Nicolás Maduro. E aí, existe toda uma expectativa de que, ok, vamos fazer o seguinte, a gente precisa da Venezuela agora. Como a gente precisa da Venezuela, justamente, o abastecimento do petróleo da Venezuela, vamos encontrar um jeito para que a Venezuela caminhe para uma democracia e que se normalize a relação com o Maduro. Muito bem. E aí, o que é feito? Um pacto. Em outubro, depois de vários meses de uma negociação super secreta, em outubro de 2023, é fechado um acordo pelo qual europeus e americanos iriam retirar progressivamente as sanções e, de outro lado, Maduro garantiria que uma eleição justa, transparente, aconteceria na Venezuela. Uma grande aposta era sobre essa eleição. E o que acontece? Essa eleição não acontece da forma combinada, vamos dizer assim, ou esperada. E aí, claro, hoje, a Europa, não só a Europa, mas outros países também, inclusive o Brasil, vive um dilema. O que fazer com a crise venezuelana? porque abandonar a Venezuela ou ampliar restrições sobre a Venezuela, a gente já viu que não funciona. Não só não funciona, como abre espaço para que os russos e chineses desembarquem na Venezuela como os salvadores da economia e do governo venezuelano. Então, esse isolamento que o Bolsonaro e o Trump propuseram para a Venezuela não funcionou e abriu caminho justamente para que outras superpotências desembarcassem nas nossas fronteiras. Essa opção não tem. Agora, qual a outra opção? E essa é a grande dificuldade. Chancelar, então, Maduro? Claro que não. Óbvio que não. Vai exigir muita diplomacia, não só do Brasil, vai exigir muita diplomacia da região e de outros países para sair dessa crise. É uma crise muito grave. A Venezuela é um tema brasileiro. Não adianta a gente dizer que não tem nada a ver com a gente, vamos viver a nossa vida. Não, a Venezuela tem o maior fronteira com o Brasil. Ela tem, na verdade, uma situação em que ela gera, gerou 7 milhões de refugiados e imigrantes, para vocês terem uma ideia, no caso da Ucrânia foram 6, 6 milhões. Então, a Venezuela vai no ranking das crises migratórias no mundo, ela é superior e ela, obviamente, gera isso, toda essa instabilidade no Brasil. O Brasil precisa atuar, é um dilema muito grande dentro do governo, como fazer isso para tentar estabilizar. Não vai ser fácil. Jamil, e você cobriu quatro Copas do Mundo, já fez duas Olimpíadas e a gente viu que as suas reportagens levaram a inquéritos e CPIs a respeito desses esportes, desses jogos. eu queria te perguntar, na sua opinião, como uma pessoa que tem experiência na área, se você acredita que já alcançamos uma justiça dentro desses esportes, da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e se não, o que você acredita que pode ser feito para a gente alcançar um equilíbrio? Não, não alcançamos, na verdade, o que houve a partir daquelas prisões da FIFA, dos católicos da FIFA, foi uma reorganização dos poderes internos para continuar mandando. Então, é aquele espetacular livro de vamos mudar para que nada mude, e é isso que foi feito justamente no caso da FIFA. Esse é um desafio gigantesco, porque essas entidades, olha só que incoerência, elas cuidam de um bem público, que é um esporte, no caso do futebol, vamos colocar o exemplo do futebol. O futebol é um bem público, ele não deveria ter um proprietário, mas ele tem. Ele tem um proprietário que é a FIFA, que é uma entidade privada que ganha bilhões de dólares e paga bilhões de dólares aos próprios cartolas, organizando, dando regras e fazendo suas exigências sobre um bem público, que é o futebol. Então, é um modelo que, obviamente, não funciona. Não há nenhum tipo de controle externo, não há nenhum tipo de agência reguladora e, ao mesmo tempo, é um evento, eu digo, futebol, um evento global, democrático, que pertence a todos. Pertence ao meu filho, pertence a vocês, pertence ao chinês, pertence a todos, mas, ao mesmo tempo, ele tem o que eu chamo de oligarcas da bola, porque eles são aqueles que, com as nossas emoções legítimas, com a nossa torcida legítima, o meu filho, que quer comprar uma camisa, ficam absolutamente milionários. Então, se houvesse maior transparência sobre, por exemplo, a rota do dinheiro de uma camisa de futebol ou a rota do dinheiro de um evento esportivo, talvez a gente poderia torcer com mais consciência. Jamil, eu queria agradecer muito pela entrevista, agradeço o seu tempo, muito produtivo, muito interessante, valeu, viu? Obrigado demais pela oportunidade. O webinar começa às seis da tarde, para quem tiver interesse, lá na minha página no Instagram, tem, inclusive, o link para você entrar a partir das seis da tarde, falar disso, mas, claro, com todos os detalhes. Um grande abraço, obrigado pelo convite. A partir do oito, das seis às sete da noite, haverá o webinário da série especial FAUBAI Global SOS Rio Grande do Sul, Os Senhores dos Anéis, História Política das Olimpíadas, com o escritor e jornalista Jamil Chad, promovida pela FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A série visa contribuir com esforços da recuperação do Estado do Rio Grande do Sul. O webinário terá acesso ao nosso livro no YouTube e toda a renda obtida será integralmente revertida para o atendimento à população gaúcha por meio da doação de alguma das entidades, Ação da Cidadania, CUFA, Central Única das Favelas e solidariedade aos trabalhadores da cultura do Rio Grande do Sul. Ok, os nossos alunos terão à disposição uma sala, a sala 3H, que tem um telão super bacana, foi preparada para isso, para acompanhar esse webinário, Senhores dos Anéis, História Política das Olimpíadas. Então, ficam todos os nossos alunos convidados a estarem na 3H, sala 3H, né, e assistir confortavelmente esse webinário e como nós percebemos aqui por essa conversa, por esse bate-papo, é fundamental para o entendimento da relação entre o esporte, as Olimpíadas e a política, né. Então, aberto o convite a todos, agradecemos também a professora Vanessa Panico, que é da diretoria da FAUBAI, a Associação Brasileira de Educação Internacional, que nos encaminhou esse release e possibilitou, inclusive, contato com o jornalista e escritor Jamil Chatti. Mais uma vez, também agradecemos a Jamil por disponibilizar esse tempo e ficar conosco aqui neste momento. Abraço a todos. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerbe. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago.